As vezes ansioso Dobro os joelhos do chão Peço a Deus que é meu guia Pra cortar todos os laços Quando Ele se levantar Se Ele dizer, filho, não temas Eu estou contigo Te dando força e livrando De todos os perigos Não adianta o inimigo querer se levantar O meu povo Ele insiste em perseguir Mas eu mando o povo Ele tem que se mandar Ninguém pode deter os meus fugidos Não adianta alguém querer se levantar Com inveja, com blasfêmia ou qualquer seta Porque Tu deu espaço pra envergonhar O meu povo tá sendo protegido Pelos anjos que eu mando pra guardar De lutas vão ser sempre acometidos De lutas vão ser sempre acometidos Mas nenhuma poderais a derrotar Ninguém pode deter os meus fugidos Não adianta alguém querer se levantar Não adianta alguém querer se levantar Com blasfêmia ou qualquer seta Porque Tu deu espaço pra envergonhar O meu povo tá sendo protegido Pelos anjos que eu mandando Pelos anjos que eu mando pra guardar De lutas vão ser sempre acometidos Mas nenhuma poderais a derrotar Sem ter lhe dizer Filho, não tema assim Que eu estou contigo Não adianta o inimigo querer se levantar O meu povo ele insiste em perseguir Mas se eu mando o fogo ele tem que se levantar Ninguém pode deter os meus fugidos Não adianta alguém querer se levantar Com blasfêmia, com inveja ou qualquer seta Porque Tu deu espaço pra envergonhar O meu povo tá sendo protegido Pelos anjos que eu mando pra guardar De lutas vão ser sempre acometidos Mas nenhuma poderais a derrotar Ninguém pode deter os meus fugidos Não adianta alguém querer se levantar Com blasfêmia, com inveja ou qualquer seta Porque Tu deu espaço pra envergonhar O meu povo tá sendo protegido Pelos anjos que eu mando pra guardar De lutas vão ser sempre acometidos Mas nenhuma poderais a derrotar É porque eu não sou quem é o meu povo tá sendo Eu não sou quem é o meu povo tá sendo Eu não sou quem é o meu povo tá sendo